Música Carro estragado Jess, caba da Jess Novo ataque dos cota Che, novo ataque dos cota Che, novo ataque dos putos Che, novo ataque dos putos Che, férias terminaram Aulas começaram Che, é só, é só, é só, é só É só, é só, é só, é só É só, é só, é só 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 É só, é só, é só Para lá estudar, para lá escreve Juner B Juner B E se é meu canal Estou por bolhares Já não te avizei Estou por bolhares Tata se mentir Estou ali Estou ali Estou ali metere Já não te avizei Estou ali metere Tata se mentir Já não te avizei Tata se mentir Estou por bolhares 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 Estou ali Estou ali Estou ali metere Já não te avizei Estou ali metere Estou por bolhares Estou por bolhares Estou ali metere 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 Estou ali metere